Olá, pessoal! Boa noite! Mais uma live hoje, mais um dia gostoso, né? Graças a Deus eu vou ensinar vocês a fazerem hoje muita coisa boa, muita técnica. Olha que legal! Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Eliane! Boa noite! Todo mundo chegando aí, muita gente do Brasil inteiro, né? Um beijão pra todo mundo, gente. Se eu falar aqui as cidades, eu vou esquecer de uma. Vocês vão ficar bravos comigo. Então, um beijo pra todo mundo que tá chegando. Pessoal também do exterior, né? Um beijo pra todo mundo aí que tá aí de Portugal, da Argentina, do Uruguai e tantos outros lugares dos Estados Unidos. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, gente. Eu fico tão feliz e hoje eu tenho muita coisa boa pra passar, hein? Hoje tem técnica, mas muita técnica mesmo pra quem tá aqui chegando agora, que nunca assistiu uma live minha. Aproveita as outras lives, dá uma olhadinha, tudo fica gravado. Novamente, essa live vai ficar gravada, fica tranquilo. Tem gente que chega no final e fica apavorada, né, Eliane? Chega no final e fala assim, nossa, o que você tá fazendo? E aí já chega todo apavorado e pôndo todo mundo apavorado aí, né? Calma, a live vai ficar gravada. Assiste depois, desde o começo, tá? Porque a gente não consegue ficar falando no final o que foi feito no início. Ah, foi chantininho, foi não sei o quê. Porque, assiste aí, gente, assiste de novo, o que custa. Eu sempre trabalho aqui, quando eu venho com técnica agora, sempre com chantininho power, que já tenho aqui. Já ensinei trocentas mil vezes, né, chantininho power. É muito fácil de fazer, dá uma olhadinha aqui. Eu já ensinei o branco de chocolate. Tem outras técnicas que eu ensinei cores escuras. Ensinei o vermelho vivo e vou vir com outra cor escura. E tem muita gente pedindo azul e preto. E eu vou fazer, tá bom, gente? Só que hoje, eu vou fazer uma coisa tão linda, mas tão linda, pra você que tá se tornando um confeiteiro, uma confeiteira, começando agora a pegar as suas encomendas, você vai adorar a técnica que eu vou passar. Além de ser fácil, aliás, eu tenho duas surpresas hoje. Duas surpresas, né, Liane? Só vou falar no final, tá? Então, se você perder o final, você vai ter que assistir tudo de novo. Então, espera aí, que eu tenho duas surpresas bombásticas, que pra quem tá iniciando, vai agradecer assim, ó, e falar, Léo, eu te amo, Léo. Porque é muita coisa boa. Vocês vão ver. Espera aí que vocês vão ver. Hoje, então, eu vou fazer a decoração de um lindo bolo. É um bolo carrossel, que a gente já falou, né, Liane? É um bolo carrossel. Mas tem duas surpresas no final, tá? Então, assim, é simples de fazer? É simples de fazer. Mas o que vocês vão ver no final, vai dar um tchan no seu bolo, que você vai começar a vender muito mais. Então, olha aí, hein? Fica aí, que você vai ver que legal. Gente, este bolo carrossel, ele é legal pelo seguinte, você pode fazer pra mês-versário, você pode fazer pra aniversário de um ano, dois anos, até três anos. Eu acho que pega, viu, Liane? Eu acho que pega. Dá pra fazer até pra mais de ano aí, tá? Às vezes a gente fala um aninho, mas não. Tem criança com cinco aninhos aí que quer um carrossel. Outro dia, não sei se vocês viram, eu acho que eu postei, foi no Instagram, eu tava num carrossel. Você viu? Eu girando, 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 comecei a ficar tonta, gente. Aí eu comecei a fazer ali um Insta ali, eu já tava assim, tontinha. É, eu não sei, eu vou ficar ali, não. Mas eu tava lá segurando minha sobrinha, né? Então, eu fazendo... Mas é isso daí, olha. Mas o que eu vou fazer hoje, você não vai acreditar. Eu já tenho aqui o chantininho rosinha, bem clarinho, tá? Já deixei pronto, já tá veludado, pra poder fazer em volta do bolo. Como eu vou ensinar a técnica, lá vem meu bolo de isopor. Esse bolo de isopor faz tempo, hein, Liane? Faz, porque eu tô envolvendo ele com filme plástico, né? De vez em quando mancha um pouquinho, mas a gente vai lá e lava, porque pode lavar, põe pra secar, tá? Quando você vê que já não dá mais, troca. Mas a gente tá protegendo bem ele aqui e tá dando pra usar. Então, assim, eu tô ensinando vocês a reutilizar. Não adiantaria nada eu estar aqui todo dia com bolo novo, se eu tô explicando como reutilizar. Então, ó, já faz tempo que eu tô com ele. Bom, gente, o negócio é o seguinte, o meu chantininho tá num rosinha bem bonito. Então, o que você vai precisar hoje? Vamos lá, vou falar. Chantininho Power, branco. Eu usei a cor rosa bebê. Então, já tem aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Eu vou usar hoje um corante, não é corante não, um brilho, um glitter pink neon. Ele fala pink, mas eu acho que ele é suave. Vou mostrar, é da Sugar Art. Eu vou usar as espátulas hoje, inclusive uma espátula de textura. Qual que é a espátula de textura, tá, gente? Vou usar essa daqui mesmo. E uma espátula importada, né, que vocês não acham em lugar nenhum. Aliás, nem em Estados Unidos, em lugar nenhum. Essa espátula é importada com um dentinho de palito de dente. Eu vou ensinar vocês a fazer e vocês vão saber por que que eu tô fazendo, que eu vou utilizar essa espátula. O pisca, que é o pisca da Sugar Art também. Álcool de cereais. Vai anotando aí. Tem gente que falou assim que quando vem na minha live, já assiste já com o caderno na mão. Vai anotando, tá? Bico 21 da Wilton, manga de confeitar, né? E que mais? Que mais? Pérolas, pérolas douradas. Eu já ensinei a fazer no canal, pérolas douradas. E bombinha, né, Liane? É. Olha, é cheia de brilho. E a bombinha é de pó, é de líquido, tá? Porque ela tem canudinho hoje. Porque o pisca, ele vai com álcool de cereais. Certo? Então, quer? O pessoal quer ver de perto? Vou mostrar aqui de pertinho, ó. Traz aqui pra eles verem as marcas. Deixa eu já... Vou colocando aqui as pérolas. Ó, gente. Esse é o pisca. É o pozinho pisca. Ele vem escrito pisca, tá? Da Sugar Art, certo? O Glitter Pink Neon também vem escrito assim, ó. Dando pra ver, né, Liane? Da Sugar Art também, ó. Tá? Corante Rosa Bebê. Tá aqui. Pra quem fica pedindo. Léo, o que você tá usando? Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Corante Rosa Bebê. Da Mix Gel, né? Pérolas douradas. Já ensinei a fazer aí no canal. Álcool de cereais que eu compro assim. Certo? É... A minha espátula de textura. Essa daqui. Qualquer uma. Qualquer uma. Que você tiver aí. A espátula importada, que você não acha em lugar nenhum. Eu já vou explicar o que que eu fiz. Por que que ela tá aqui em cima. Só um dentinho. Eu vou fazer um risco no bolo lá na parte de cima. Então, vocês vão entender o porquê. Ok? E bico 21, com a manga de confeitar. E aqui meu chantininho rosinha. Tá dando pra ver? Uma cor bem suave, Eliane. Quase branco, né? É só pra sair da tonalidade do rosa, do branco, tá bom? Chegando no rosa bebê, certo? O chantininho, ele já está veludado. Eu já ensinei a veludar, tá? Uma outra hora eu venho e falo de novo. Então, aqui, já notaram o material? Ok. Vou deixar de lado. Porque agora eu já vou recobrir o bolo, né? O meu bolo, como eu disse, é de isopor. Gente, não sai daí que eu tenho duas surpresas hoje. É muito boa. Eu acho que eles vão gostar, hein, Eliane? Ah, vai. Não sai daí, não. A coisa é boa. Bom, eu já tenho aqui como se fosse um bolo. Eu já ensinei vocês fazerem bolo de altura dupla. Esse bolo aqui é um isopor e meio. É um bolo de isopor de 20 por 10 de altura, que eles têm 10. E o outro de cima é a metade do bolo, tá? Eu hoje não vou conseguir ainda ensinar vocês a fazer a cortar o bolo. Na próxima live eu ensino, tá bom? Eu vou cortar com vocês. Fica tranquilo. Hoje é que tem muita técnica hoje. Muita coisa. Certo? E agora eu vou colocar, então, o meu chantininho já veludado na manga. E essas mangas também eu consigo reaproveitar ela. Tá sempre limpinha, tá? Então, deixa eu só mexer bem. Eu acho que eu vou ter que só colocar mais um pouquinho de leite condensado, porque eu não deixei ele bem aveludado, pra deixar pra terminar aqui, tá? Mexeu bem, já tá pronto. Ui, tá voando tudo. Tá pronto. Agora, vamos lá. Manga de confeitar já está aberta embaixo. Não pode ser um buraquinho muito fininho, mas também não pode ser desse tamanho, né? Aqui tem mais ou menos, gente. Eu sei que vocês estão todos confusos e querem saber qual a largura que eu corto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar tudo certinho. Um centímetro... Pera aí, gente. Já olhando aqui. Olha, quase dois centímetros, assim. Quase... Acho que dá um e meio, tá? Porque eu sou ceguinha. Vamos falar assim, ó. Quase dois. Não deu dois. Deu 1,7, mais ou menos, aqui. Que eu cortei assim, pra poder passar em volta do bolo. Ah, não precisa de dois e meio, três. É muito grande. Vai muito chantilly aqui, né? Muito chantininho. E muito pequenininho, meio centímetro. Aquele buraquinho pequenininho também não é bom. Põe um e meio e tá tudo certo. Ok? Então, olha só a dica de hoje, hein, gente? Dica pulo do gato já, hein? Vamos lá? Eita, barulhando o caminhão passando. Ó, eu vou pôr aqui, porque agora a gente vem bem de pertinho. Eu estou trabalhando com rosa bebê bem clarinho. E depois vocês vão ver que eu vou escurecer com a aerografia, certo? Bem aqui de pertinho, ó. Eu vou começar aqui, ó, com o chantininho também na parte de baixo, como eu sempre faço, tá? Só que virado pra mim, é claro, né? Porque eu não consigo visualizar. Então, vamos lá, gente. Agora é aquela paciência de sempre, né? Porque eu preciso passar no bolo todo. Vou tentar hoje encostar bem um próximo do outro, pra não ficar tanto buraco. Porque como eu estou bem de cima, às vezes eu... Às vezes não, eu não enxergo, tá, gente? Então, vamos lá. E olha, não sai daí. Eu tenho uma surpresa hoje muito legal. Eu acho que o pessoal vai amar mesmo essa surpresa, tá? É um presente que eu vou dar pra vocês hoje. Eu considero um presente, não é, Liane? Não. Eu considero. Gente, deixa eu só colocar mais um pouquinho aqui do chantininho. Peraí. Precisa completar. Esse presente que eu vou dar pra vocês vai ajudar vocês a vender mais o bolo. Mais bolo, mais bolo ainda, gente. Vocês vão ganhar dinheiro. Então, não sai daí, tá? Aqui, terminando, vou girando um pouquinho mais rápido. Se ficar buraquinho, a gente tira depois. Não tem problema. Não se preocupe, tá? Eu sempre falo isso. Muita gente vai fazer bolo. Ai, tá ficando muito buraco. É só continuar alisando, 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 girando o bolo, né? Gente, uma outra coisa. Tem pessoas que não aveluda direito o chantininho. Tá deixando o chantininho muito duro. E tá rachando na geladeira. Tô recebendo muita gente, muita mensagem do pessoal falando isso. Léo, por que meu bolo tá rachando? Porque você não tá aveludando direito o seu chantininho. Então, presta atenção. Olha sempre na textura que eu ensino. Agora, eu tô vindo aqui em cima, um pouquinho mais alto. Você vai querer vir mais próximo, Liane? Começando aqui por dentro, bem certinho. Vamos ver se eu tô mais organizada hoje, né? Porque às vezes eu faço as coisas tão correndo. E aí, começa a ficar com algumas imperfeições. E não pode, né? A gente tem... É que aqui eu tô ao vivo, né, gente? Então, ó. Deu certinho o chantininho, tá, gente? Eu usei aqui, ó, três quartos do chantininho pra cobrir esse bolo do chantininho que eu bati. Então, vamos lá. Alisando, eu vou começar aqui por cima, ó. Tá? Não se preocupa muito, porque tem muita coisa que vai aqui em cima ainda. Deixa eu pegar minha espátula. Pera aí. Sempre limpando. Eu sempre começo por cima. Quer começar pela lateral? Pode. Eu já deixo pré-decorado aqui, ó. Agora eu vou na lateral. Posso por aqui mesmo, né, Liane? Aqui, ó. Tá. Eu vou girando, tá? Girando e você vai arrumando aí, ó. Posso? Aqui, ó. Hoje eu tô com uma bailarina diferente, mas eu já já vou falar por que que eu tô com essa bailarina. Eu já falei que eu tenho surpresa hoje, né? Ó, gira o quanto você conseguir. Até mesmo eu colocando bem um pertinho do outro, ainda ficou com um pouquinho. Tem buraco aí? Pouquinho, né? Tá tampando, né? Deixa eu já passar nesse aqui que tá maior. E tirar o excesso também da minha espátula. Ó, peraí. Agora vai, né? Ó. Agora foi, né? Tá lisinho? Ok. Deixa eu só dar mais uma acertadinha. Eu acho que deu. Agora vamos lá em cima de novo. Deixa eu só limpar minha espátula. E eu venho aqui, ó, de fora para dentro. Ó, tirando o excesso e sempre limpando a espátula. Se você fizer do jeito que eu estou ensinando, não tem como errar. Olha, é muito fácil. Tá? Sua mão tem que ser bem leve, né? Bem levezinha. Pronto. Ainda tem mais coisa para fazer, porque eu vou passar a espátula de textura. Então, eu não vou tirar muita coisa, ok? Vamos lá? Aqui na espátula de textura? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um risco. Primeiro, bem de levezinho para riscar. Certo? Depois eu vou aprofundando. Ó, vai aprofundando mais. Agora, eu vou limpar. Sempre tiro aqui, limpo a espátula. Tem muito, sai muito chantininho. Volto. Agora, aprofundando um pouquinho mais. Tá ficando bom aí, Liane? Tá. Tá bonito, né? Vamos lá. Passar mais uma vez. Ok? Olha que lindo que ficou, né? Passar mais um pouquinho, só para dar mais uma definição. Vamos lá. Bem certinho. Sempre colocando na mesma posição. Ok? Deu certo? Muito bem. Tá bom, gente? Só terminar aqui em cima. Não vou ficar presa nisso, não. Só ajeitar aqui, ó. E tem mais coisas para fazer. Deixa eu só ajeitar aqui desse lado. Tirar os excessos. E pronto. E pronto. Agora, Liane, fica aí. Porque, ó, o que que eu vou fazer? Lembra daquela espatulazinha? Dá uma olhadinha. Dá pra ver aqui? Dá. Vamos ver o tamanho que ficou? Eu vou fazer um risco, porque eu vou decorar. Aonde eu fizer esse risco, eu venho com o bico de confeitar, tá bom? Então, ó, tô aqui na parte de cima, encostada e vou só encostar o palito. Só pra riscar. Porque eu quero fazer uma decoração igual e eu não tenho uma sequência. Eu preciso riscar pra mim fazer uma decoração com o bico de confeitar aqui, ó. Tá riscando? Tá. Então, agora eu sei que eu venho seguindo esse risco aqui. Ok? Certo? Certo. Poderia vir seguindo outro risco. Então, o que eu quis fazer, porque se vocês não passarem uma espátula de textura, se o bolo for totalmente reto, você tem pelo menos uma sequência pra você seguir aqui. Ok? Vou dar uma dica pra vocês. Se você agora quer fazer um trabalho na lateral com o bico de confeitar, leva o seu bolo por uns 15, 20 minutos na geladeira pra ele firmar. Porque vocês lembram que nós trabalhamos com uma textura de chantininho pra fazer alisamento e é outra textura pra trabalhar com o bico, um pouquinho mais firme. Porém, se agora, vamos supor, eu não vou levar pra geladeira, vou correr riscos aqui. Se eu estou com ele mais mole e eu venho com o chantininho duro em cima dele aqui agora fazendo, corre o risco dele não grudar, dele meio que pesar e querer cair. Então, leve para a geladeira, ele vai firmar por 15, 20 minutos, você vem e continua o seu trabalho. Eu vou correr riscos aqui, tá? Mas, a gente tá aqui pra correr riscos. Mas não façam isso. Leva lá, vai por mim que dá certo. Eu vou colocar aqui nessa manga de confeitar, eu já tenho um chantininho aveludado, um pouquinho mais firminho. Ele não é no ponto de alisamento. Eu já deixei separado e eu vou colocar no meu bico. E eu vou aí na frente, Liane, agora, porque eu vou fazer um trabalho na lateral e depois em cima, tá bom? Pra dar o acabamento. Enquanto eu vou aí, você pode vir bem aqui pertinho. Vou dar a volta. Deixa eu pegar aqui meus... Vamos lá, então. Já tá bem focadinho aqui, Liane? Tá dando pra ver o risco, né? Tá. Então, se você tá com o bolo liso, faça o risco. No caso aqui, como ele tá com a espátula de textura, nem precisaria. Mas eu quis ensinar vocês. Bico 21. Aqui tá certo, né, Liane? Tá. Gente, vamos correr riscos aqui, ó. Uma é bem pequenininho, ó. Uma conchinha virada de cima para baixo e outra de baixo para cima. Não precisa muito pra não deixar ele pesar, tá? Então, é bem pouquinho, ó. Uma conchinha virada de cima para baixo, ó. De cima para baixo e outra de baixo para cima. A gente chama de conchinha invertida. Olha que lindo, ó. Vai fechando. Vai ficar tão lindo esse bolo que vocês vão querer fazer sempre. Outra coisa, este bolo, ele serve tanto para menino quanto para menina. É só trocar a cor. Léo, eu não quero rosa. Faz azul. Eu posso fazer verde? Pode. Mas só tudo clarinho, hein? Não é nada de cores escuras, certo? Bem clarinho, bem bonitinho. Eu amo rosa. Esses dias eu fiz um pra menino, né, Liane? Fizemos um azul, ficou lindo. E hoje tá fazendo rosa de novo. Mas tudo bem, muda a cor que vocês quiserem aí. Ó, então um para cima, outro para baixo. Não há dificuldade nenhuma em fazer isso. Hoje eu tô correndo riscos, mas tá segurando muito bem meu chantininho aqui, ó. Tá perfeito. Chegando já no final. Aqui, ok. E agora eu vou aqui em cima, tá? Ok? Fazer aqui em cima agora? Dá dano aí? Pode? Aqui é a mesma coisa, o mesmo movimento, ó. Ó. Um pra dentro, um pra fora, um pra dentro, um pra fora, tá? Só com um pouquinho mais de pressão pra ele aumentar um pouquinho. Mas pouca coisa. Aqui na lateral ficou um pouquinho menor. Tá dando pra ver legal aí? O movimento? Isso, pode chegar. Isso, pode chegar. Ó, um pra dentro e um pra fora. E vai ficando uma decoração linda. Olha só. Até chegar lá. Nossa, eu tô amando. Ai, eu adoro movimento de bico. Eu gosto de bolos decorados assim, que tem a movimentação de bicos. Gosto mais do que o liso. Muito, muito mais. Olha só. Aqui a gente tá fechando, completando e prontinho, tá? Olha, olha que delicadeza esse bolo. Dá uma voltinha. Vou dar uma voltinha pra vocês verem aí a delicadeza. Certo? Eu tenho outra dica pra passar pra vocês. Deixa eu dar a volta. Então, vamos lá. Agora eu vou trabalhar com álcool de cereais. Eu passei pra vocês aqui o glitter. Glitter pink neon. Mas esse glitter, ele é a seco. E eu não quero. Eu quero outro que a gente vai trabalhar bombando com álcool de cereais. Então, eu vou utilizar esse rosa cereja. Daqui a pouco a gente mostra, Liane? O rosa cereja. Então, marca aí, gente. Esse rosa cereja, ele não é glitter. Quando vem escrito assim, ó. Glitter é a seco. Eu nem me atentei que eu queria bombar com álcool de cereais. Mas, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um rosa cereja bem suavezinho aqui embaixo. Só pra dar uma tonalidade um pouquinho mais forte. E depois o pisca. O pisca também vai com álcool de cereais, tá bom? Então, eu vou colocar 10 ml. Acho que nem isso. É tão pouquinho. Metade do dedo de álcool de cereais. E a pontinha, pontinha. Só a pontinha aqui, ó. Tá? Do pozinho rosa cereja. Certo? E agora, eu vou bombar. Nossa. Então, entenda. Quando é glitter, é a seco. Então, é aquele que você vira a bombinha de ponta cabeça e bomba. Eu quero só um pouquinho de rosa. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. E preciso fazer um teste. Porque se eu não fizer teste, eu corro riscos. Pera um pouquinho. Léo sumindo. Um pouquinho de chantininho na base. A lisa. Eu não vou me arriscar a colocar direto no bolo. Então, assim, se eu faço o teste primeiro. Se não vai ficar ou muito pigmentado, muito forte. Então, tem que fazer teste, tá? Deixa eu só fazer meu teste aqui. Ah, beleza. Lindo, lindo, lindo. É só pra dar um brilho. E o legal que esses brilhos aqui, ó. Que ele é brilhoso também. É da Fábio também. Tá escrito assim, ó. Pó para decoração rosa cereja. E ele vem brilhante. Tá escrito brilhante. Então, Liane, bem de pertinho aqui. Desse lado aqui, ó. Que eu vou bombar. Agora aqui, eu vou começar bombando aqui. Então, pessoal, ó. Vai olhando. Pera aí que eu já mostro aí pra vocês. Ó. É escurecer levemente. Tá dando pra ver? Então, é levemente. Eu não quero nada muito escuro. Por isso que tem que fazer o teste antes de colocar aí. Porque é só pra dar um charminho. Olha que lindo. Fazer o pezinho, né? Lindo, né? Olha lá, ó. Faça isso também se for azul. Aí você pega o azul brilhante, tá? O azul brilhante. Que ele não vai ficar tão forte. Que você pode fazer sem erro. Que dá esse charminho aqui, ó. Passa mais uma vez pra conferir bem. Fazendo o pezinho. Depois desse, eu vou agora trabalhar com o pisca. Tá bonita, Eliane? Ai, eu já tô ficando encantada. Acho que deu, né? Só conferir aqui, ó. Aqui embaixo. Eu tô focada bem aqui, gente. Eu não bato aqui, ó. Tá? Eu não bato aqui no bolo. Eu bato aqui. E aí espirra no bolo. Porque se eu focar direto no bolo, ele sobe demais. E não é isso que eu quero. Pronto, Eliane? Eu vou pegar o pisca agora. O pisca, gente. Se você não tem o pisca, pode usar o brilho. Só que aí o brilho é a seco. Deixa eu tirar daqui. Que eu vou usar esse mesmo. A mesma bombinha. Só vou tirar o potinho. Porque eu já tenho o do pisca aqui. Tinha até um pouquinho já. Mas eu vou aumentar. Por mais. E aí vem o pozinho pisca. Né? Que eu vou colocar. Deixa eu tirar esse negócio. Agora. É um pouquinho também. Aí coloca o tanto que vocês quiserem. O tanto que vocês quiserem que brilha. Ó. O que eu falo é o seguinte. Não é barato esses pozinhos. Então não vai desperdiçar. Tá bom? Coloca uma quantidade. Você quer fazer mais. Faz mais um pouquinho. Precisa pôr muito pozinho. Um pisca desse aqui. Uma coisinha desse aqui. Ah. Acho que eu faço uns quatro, cinco bolos, hein. Rende bem. Né? Agora eu vou começar de baixo. Você quer vir aqui? Vou. Então vem aqui, ó. Eu vou começar de baixo pra cima que pode ter um restor de rosa mais escuro, né. Eu acho que o pessoal vai enxergar aí o pisca... O pisca não. O brilho assim, voando, né, Liane? Voando. Ai, eu acho lindo, gente. Precisa, hein. Só cabrilho. Vamos lá. Hashtag só cabrilho. Vamos lá. Essa bailarina minha aqui, ela não gira muito bem. A outra gira legal, né. Só cabrilho. Ó. Esse tipo de bolo tem que ter muito brilho. Muito. Tá? Se quiser colocar o brilho mesmo, mas esse aqui tá ficando lindo, ó. Tá brilhosinho aí? Tá. Tá brilhosinho. Ai, eu não vou parar enquanto não acabar. Enquanto não acabar o da bombinha. Tem pouquinho. Ah, só cabrilho, gente. Esse bolo tem que ter muito brilho. Muito brilho. Pronto, né. Agora vem aqui embaixo, a gente vai colocar a pérola dourada, né, Liane? Gente, por que dourado? Porque o... Como chama aqui? O carrossel, ele é dourado, tá? Tem alguma coisa dourada. Então, ó. Liane, você vai ter que focar aqui embaixo. Vem com essa outra câmera aqui. Eu vou começar. Olha só, gente. Que coisa fofa. É uma delicadeza só. Então, vai devagar. Eu vou colocar um pouquinho só. E... E pra vocês visualizar. Pérola dourada aqui na parte de baixo. Vai fazer toda a diferença. Porque o carrossel, ele é dourado também, né? Tem muita coisinha dourada no carrossel. Então, olha a delicadeza que a gente tem que ter com o bolo. O bolo hoje, ele se tornou uma arte. Uma arte mesmo. Uma coisa de... Uma coisa de... Que agora é assim. Quem vai vender mais... Quem tiver mais... Mais o quê? Mais delicadeza. Mais paciência. Vai fazer uma coisa bem bonita, né, Liane? Não. Ah, Léo, tá demorando demais. Hashtag o quê? Não tô com pressa. Então, vamos lá, gente. Você tá aprendendo um bolo chiquérrimo, hein? Olha isso aqui. Aqui é só encostar mesmo, ó. Eu vou colocar só um pouquinho. Depois, eu vou colocando aos poucos um pouquinho mais aí. Porque agora é... É aquela paciência. Gente, não coloca assim, coisas que nem pérolas aqui, que se não for comestível. Eu ensinei vocês fazerem essa pérola aí no canal, tá? Procura lá como fazer pérolas comestíveis com a Chefe Léo, hein? Não vai pra outro canal, não. Esse canal aqui tem tudo pra vocês. Não me traiam. Quero ver ninguém me traindo aí, hein? Todo mundo aí no canal procurando aí com a Chefe Léo. Pérolas comestíveis e eu ensino a fazer. Tem todas as cores. Aliás, tem até um rosê lá, hein? Um rosê lindo. Que também daria, se você não tá fazendo... Nesse caso, a gente tá fazendo aqui o carrossel. Então, o carrossel precisa de alguma coisa dourada. Ô, Liane, já passou da metade do bolo? Ainda não. Não? É porque eu não tô vendo, né? Tô colocando aqui, virando pra lá. Mas de pérola em pérola... Já viu o acreditado? De pérola em pérola, galinha... Não é isso, não, né? Grão em grão. É que eu tô usando pérola. A Liliana tá me corrigindo aqui. Falou que é de grão em grão. Ué, mas eu tô usando pérola. Ué, minha galinha é chique, bem. Minha galinha, ela come pérola. Pérola comestível. Deixa eu ver. Olha que lindinho, né? Ai, mais um pouquinho. Pelo menos mais um pouquinho aqui. Só até a metade, tá, gente? Eu acho que... Aí já passou da metade? Será, Liane? Tá, né? Tá, mais um pouquinho. É. Nossa. É muito... É muito... Eu sou muito... Tem que ter muita delicadeza e eu não enxergo direito aqui. Aqui. Eu acho que agora deu, tá? Eu vou deixar só até a metade. E depois eu termino de decorar aqui pra tirar foto. Aí, conforme a gente vai fazendo, depois eu termino pra tirar as fotos. Tá bom? Ok? Eu quero continuar. Eu não consigo parar. Mas sabe o que acontece? Porque depois eu vou girar esse bolo. Aí eu vou girar o bolo, vai ficar um pedaço com pérola, outro sem. Não tem graça. Né? Né, Liane? Não tem graça nenhuma. Então, vamos lá. Eu vou só... Ó, já tô... Nossa, vai de grão em grão aqui que vai, tá bom? Falta só um pouquinho. Eu tenho mais algumas coisas ainda pra passar. Ah, peraí. Tem a surpresa. Então, vamos lá. Quem tá aí agora não sabe nem o que que vai acontecer agora. Né? Então, tá. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Tá? Aqui só falta um tiquinho. Vai ficar aos pouquinhos... Ô, Liane. Depois... Ô, Vanessa. Termina aqui pra mim. Depois você termina aqui pra mim. Só uns pedacinhos. Porque eu tenho um negócio aqui pra falar. Vou só colocar... Vou só colocar aqui o... O topo aqui. Pode mostrar o topo já, né? Depois a Vanessa vem desse cantinho aqui, ó. E termina aqui pra mim. Só esse pedacinho que tá faltando. Mas antes disso, deixa eu só falar do topo de bolo. Sempre falo pra vocês. Tenha parceiros, tá? Parceiros bons, né? Então, eu tenho aqui a minha parceira, que é a Paty. E ela me fez... Olha isso. Olha que coisa linda. Então, este... Esse carrosselzinho é de... De topo de bolo de papel, gente. Papel. Coisa mais linda. Vou colocar aqui no centro. Mas não tem só isso, não. Tem uma coisa lindíssima. As duas surpresas eu não falei ainda. Vou falar já, tá? Você quer vir bem de perto? Só pra mim colocar esse topo aqui, Liane? Pra mostrar? Agora aqui, na parte de baixo, eu até coloquei um... Como chama isso aqui, Liane? Um acetato. Um acetato, né? Pra não sujar e depois eu consigo reaproveitar, tá? Então, aqui, ó. Pode pôr? Pode. Olha isso. Você vai olhando pra mim aí se tá torto, tá? Eu vou dar uns leve apertãozinho. Tá certinho? Tá certinho? Gente, olha. Ai, meu Deus. Que delicadeza. Olha que coisa mais linda. Show, show, show. Você tá mostrando bem aqui? Bom, agora eu vou dar mais uma... Agora eu vou falar da surpresa. Eu vou colocar aqui... O Vanessa, termina pra mim esse ladinho aqui, ó. Tá? É esse daqui. Opa, peraí. Só termina aqui esse ladinho e tá pronto. Eu já vou tirar esse tabuleiro. Porque eu tenho uma surpresa pra vocês. Gente, olha só. Você quer vender mais os seus bolos? Quer oferecer algo a mais pro seu cliente? E você sair na frente da concorrência vendendo muito? Você pode até alugar ou vender isso que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer não, vou mostrar. Tá? Porque na próxima live... Ó, essa já é uma surpresa que eu vou mostrar algo aqui pra vocês. Pra dar um pouco mais de alegria nesse bolo. Certo? Mas na próxima live eu vou chegar não só com uma live, com várias lives ensinando você a fazer isso que eu vou mostrar aqui agora. Peraí, vamos pra primeira surpresa primeiro, né, Liane? Primeira surpresa primeiro. Tcharam! Vou pegar aqui, peraí. Gente, eu vou colocar esse bolo num tabuleiro, num tabuleiro diferente. Tá aparecendo aqui? Um pouquinho mais pra trás. Num tabuleiro aqui? Sim, é isso. Que eu fiz, que eu confeccionei aqui. Um tabuleiro especial. E eu vou ensinar vocês, a partir da próxima live, ensinar vocês a fazerem tabuleiros de bolo. Decorar... Não é ensinar a fazer, ensinar a decorar os tabuleiros de bolo. Por exemplo, este bolo pede um tabuleiro especial. E o que eu vou fazer aqui hoje, eu só tenho aqui por enquanto, ó, né, Liane? Tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem esse e outros aqui, né? Esse tabuleiro especial pra esse tipo de bolo. Mas olha que legal. Você oferecer o seu bolo e de quebra, oferecer um tabuleiro decorado pra aquele bolo, não é legal? Eu tô dando de presente pra vocês essa aula a partir da próxima live, tá bom? A partir da próxima live, eu já ensino a fazer os tabuleiros. Hoje eu fiz um bolo lindo, que a Vanessa tá terminando de colocar as pérolas aqui, né, Liane? E aí você vai, além de oferecer este bolo, você pode ter até na sua vitrine. Por exemplo, a vitrine que eu falo é a sua foto, né, você tem que ter lá um monte de foto com os seus bolos. Você pode ter também o bolo decorado em cima daquele tabuleiro e oferecer pra pessoa. Pronto, hein? Beleza. Liane, eu vou colocar aqui, eu queria que você fixasse um pouquinho mais no tabuleiro, porque eu vou colocar o bolo aqui em cima, tá? Bem aqui, ó, bem de perto. Gente, olha isso aqui, ó, tá? O tabuleiro eu vou ensinar na próxima live, tá? Vou ensinar vocês fazerem isso aqui e dar um charme. Agora, ele tá em cima de uma bailarina, tá? Daquela minha bailarina rosa. Tem mais uma surpresa. Aliás, são mais duas, hein? Além dessa, porque essa já é uma surpresa. E eu vou ensinar vocês fazerem também na semana que vem. É outra surpresa, mas eu tenho mais uma. Ó, deixa eu pôr o bolo aí. Pronto, Liane? Olha isso, gente. Sensacional. Olha isso, se não é lindo. Tá lindo? Eu tenho mais uma surpresa. Posso fazer a surpresa? Vamos lá. Vocês querem saber a última surpresa? Porque eu acho que acabou sendo três, viu? Eu vou ensinar vocês a fazer esse tabuleiro na semana que vem com mais uma surpresinha. Quer ver, gente? Espera só um pouquinho. Uhul! Que coisa fofa! Foi eu que fiz. Eu vou ensinar vocês a fazer. Olha isso! Mostra aí, Liane. Dá um tour, dá um tour. Lindo, lindo, lindo. Eu vou ensinar. Então, foi três surpresas. Um é o tabuleiro. O outro é que eu vou ensinar vocês a fazerem a partir da semana que vem. Ou da próxima live. Eu não sei se eu consigo ainda, né? Assim, logo na sequência. Eu queria comprar todos os materiais. E outro é que ele é o quê? Ele pisca. Ele pisca. Gente, comenta aí. Quem quer aprender? Vamos lá. O bolo vocês já aprenderam, hein? Quem quer aprender a fazer esse tabuleiro a partir da semana que vem ou da próxima live. Eu espero que dê tempo pra mim correr atrás do material. Porque agora são duas lives por semana. Ai, eu tô amando. Ai, eu tô amando. Eu tô amando. Ai, meu Deus do céu. Que lindo, que lindo, que lindo. Show, show, show. Gente, não é difícil de fazer. Dá uma olhada nisso, olha. Nossa, eu vou ficar aqui hoje. Nossa, não tem nenhuma criança pra tirar foto com esse bolo, pelo amor de Deus. Eu vou sair daqui de trás pra você fazer ele girar, Eliane. Vai girando, eu vou girando. E você pega, porque esse a gente tem que focar, hein? Bem bonitão. Começa desde cima. E dá uma olhadinha bem pertinho nesse tabuleiro. Que eu vou... Olha o pisca, que coisa mais linda. Agora, o ruim é que não tem que ficar rodando. Se tivesse um motorzinho, né? Mas eu não tenho esse motorzinho. Tá dando certo? Tá. Vai bem devagarzinho pra eles olharem, tá? Principalmente aqui, ó. No tabuleiro. Ó. Lindão, né? Pronto? Então, peraí. Iê! Eu tô muito feliz, gente. Tá lindo demais. Mas, olha, olha. Nossa, eu tô assim... Olha isso. Tá dando pra ver agora, Eliane? Tá. Muito lindo. Imagina um bolo desse, feito por você. Até o tabuleiro, feito por você. Aqui dá pra ver? Dá. Até o tabuleiro, você fazer o tabuleiro e falar pra pessoa assim, olha, você faz o bolo comigo e eu tenho esse tabuleiro lindo aqui, que eu vou alugar bem baratinho pra você, né? Pra pessoa poder fazer o bolo com você, gente. O tabuleiro você já tem guardado. Deixa guardadinho. Aí é legal você ter uma bailarininha, pra de vez em quando alguém chegar lá e dar uma giradinha no bolo. Ou, ou, mais além ainda, você pode até comprar um motorzinho que, sabe? É uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Quem faz decoração infantil, eu tinha isso. Eu tinha um motorzinho que girava ali, sei lá, inventa, faça diferente. Uh, meu Deus, faz as coisas acontecer. Olha isso. É, mas aí tem que fazer o motor, ele sabe fazer? Só acha que o maridão... Fazer a bailarina. A bailarina, né, assim. Mas assim, gente, eu já fui atrás desse motorzinho quando eu fazia decoração infantil, porque eu fazia, eu tinha bufê. Então, eu fazia decoração infantil e eu tinha esse motorzinho. Ah, não sei. Não me pergunte onde acho. Não me pergunte, pelo amor de Deus. Não comece a perguntar aqui, porque eu não sei. Tá? Pesquisa na internet. E aqui tá pronto o nosso bolo de hoje. Vocês ficaram felizes? Porque eu tô radiante. Ó, foram três surpresas, tá? Um era mostrar o tabuleiro de bolo pra vocês. O outro era acender o tabuleiro de bolo. E o outro também, porque eu vou ensinar você a fazer nas próximas lives. E não é só bolo infantil, tá? Eu vou puxar, eu vou tentar assim... Eu vou pesquisar, né, gente? Eu tenho que pesquisar. E eu quero ensinar vocês a fazer alguma decoração, algum tabuleiro decorado pra bolo de casamento. Ok? Mas vou começar com o infantil. Beleza, Eliane? Beleza. Vamos fechar com chave de ouro essa live hoje? Quem gostou? Quem gostou? Comenta aqui embaixo. Gostou? Eu acho que esse foi o bolo de longe. O mais bonito que eu já fiz aqui. Assim, com tanta técnica, né? Nossa, tão lindo. Acho que eu me superei hoje. Beleza? Gente, eu espero que você tenha gostado com essa maravilha aqui. Eu tô trazendo mais coisas bonitas, muito mais, tá bom? Então, você não perde nada se inscrevendo neste canal. Este canal está repleto. Tô chegando com coisas bombásticas. E espere que você vai virar um profissional da confeitaria mesmo. Certo, então? Bom, vamos lá, né, Eliane? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um beijo pra todo mundo aí que ficou com a gente até agora. E esperando até agora pra ver a surpresa e você não perdeu nada, né? Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.